gente primeiramente meu muito bom dia muito boa tarde eu vim aqui gente fazer essa gravação e dizer para vocês que assim que der tiver algum que a gente conseguir a gente vai fazer algum vídeo de novo mas por enquanto a gente vai ser estamos obrigados obrigados a dar uma paradinha com os vídeos certo não queria que tivesse acontecendo isso mas infelizmente aconteceu peço perdão a todos a gente vai largar algum vídeo alguma coisa de um parceiro que nos ajudou em seguida dessa como desse comunicado oficial tá que é o seguinte gente eu sofri um acidente na sexta-feira eu tive uma queda tá e eu acabei fazendo uma pequena trinca no na mão aqui então eu tô não posso tá jogando né então vocês vão tá vendo aqui ó aqui assim tá essa trinca a gente trincou essa parte da mão aqui ó aqui assim se eu consigo mostrar pra vocês aqui então nós estamos com o braço assim ó tô com o braço imobilizado não posso a gente não pode estar mexendo muito com a mão então por a gente tá jogando a gente não consegue tá mexendo muito braço então eu vou tá dando uma paradinha mas é coisa rápida assim assim que der a gente já volta tem alguns parceiros que estão gravando aqui vão gravar pra gente até que queria gravar eu vou largar um dele só que assim eu não tô conseguindo acertar e a gravação do áudio eu vou ter que gravar um áudio ele gravou o vídeo a gente gravou sem áudio eu vou tá acertando esse áudio dele e tentar a gente tentar gravar e vou tá colocando pra vocês e assim que algum amigo alguma coisa conseguir gravar então lembrando ó eu vou só tá usando o vídeo do pessoal que tá me ajudando eu gravar eu não consigo por causa disso aqui ó ele tá com o braço imobilizado eu não posso tá não posso tá movimentando o pulso né fazendo esse movimento e tentar fixo né eu tenho que fixar esse movimento eu não posso eu tenho que ficar assim e tal quietinho aproximadamente 30 35 dias mas eu acredito que dentro de 15 20 dias aí eu já consiga tá gravando alguma coisa pra vocês então esse era o comunicado peço perdão a vocês aí peço desculpas também e logo logo estamos de volta gravando normalmente obrigado a todos tenham todos uma boa semana e até mais valeu aquele abraço a todos